Mas agora, nós vamos tirar a sua dúvida sobre a vasectomia. Será que a vasectomia pode ser revertida? Como e quando? Quem fala sobre esse assunto conosco é o Dr. Alex Saurin. Bom dia, Dr. Alex! Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampol Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta! Em relação à pergunta da vasectomia A vasectomia é a cirurgia de esterilização do homem Quando o homem não quer mais filho, ele pode procurar o urologista E realizar a cirurgia de vasectomia Como que é feita a cirurgia de vasectomia? A vasectomia é feita quando faz-se a secção do ducto deferente Que é o canal que conduz o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal e a próstata Fazendo a secção desse canal, o espermatozoide não passa mais do testículo para o líquido seminal A cirurgia pode ser revertida? Sim, ela pode ser revertida Até 3 anos após a cirurgia, é possível realizar a recanalização desse canal E ocorrer novamente a passagem do espermatozoide Após os 3 anos da cirurgia, de 3 até 10 anos É possível reverter a cirurgia fazendo uma vasoepidimostomia Você vai fazer uma ligadura do deferente até o epidídimo Mas nem sempre o homem estará produzindo espermatozoide Às vezes o perturito está viável, está passando líquido Mas o organismo do homem não produz mais espermatozoide Se você gostou dessas dicas de saúde, curta-nos na nossa página no Facebook Ou siga-nos no Instagram E até a próxima!